A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Egrégio Tribunal Pleno reúne-se neste momento em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo desembargador do trabalho, José Ernesto Manzi, para a posse dos excelentíssimos desembargadores e das excelentíssimas desembargadoras eleitos e eleitas para o bienio 2023-2025. Amarildo Carlos de Lima, no cargo de presidente. Césia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, no cargo de vice-presidente. Narbal Antônio de Mendonça Filete, no cargo de corrigedor regional. Mirna Uliano Bertoldi, no cargo de ouvidora e ouvidora da mulher. E Roberto Basilone Leite, no cargo de ouvidor substituto. Solicito a todos que recebam em pé os excelentíssimos desembargadores, as excelentíssimas desembargadoras e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. Música 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 De ordem do excelentíssimo desembargador-presidente, convido as autoridades a seguir nominadas para compor a mesa. Música Senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Alexandre Luiz Ramos, neste ato representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Música Música Senhor desembargador-presidente, senhor desembargador-presidente, senhor procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, doutor Piero Rosa Menegar. Senhora presidente, senhora presidente, senhora presidente, senhora presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Podemos nos assentar. Podemos nos assentar. Registro ainda que as autoridades presentes nesta solenidade serão nominadas após o pronunciamento do excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima. Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a sessão solene destirada a posse das excelentíssimas desembargadoras e dos excelentíssimos desembargadores Amarildo Carlos de Lima, na presidência, Kézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, na vice-presidência, Narbal Antônio de Mendonça Filete, na corrigedoria, Mirna Uliano Bertoldi, no cargo de ouvidora e ouvidora da mulher, e Roberto Basiloni Leite, no cargo de ouvidor substituto. E convido a todos, para imposição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, regida pelo maestro, primeiro sargento Marcelo Menezes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento, o excelentíssimo desembargador do trabalho, José Ernesto Manzi, presidente, fará o seu pronunciamento. Quero saudar o ministro Alexandre Luiz Ramos, que um dia compôs esta corte, que agora nos honra no Tribunal Superior do Trabalho. Saudar também o doutor Dinarte Francisco Machado, que foi juiz de direito em São Miguel, na época em que eu era juiz do trabalho lá, e que agora está representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, muito nos honrando a presença de vossa excelência. Saúdo o desembargador Nivaldo Stankevski e, na pessoa dele, eu quero cumprimentar todos os magistrados deste tribunal. Saudar o doutor Piero Menegazzi, o nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que, junto com a advocacia, são as instituições que fazem o judiciário se movimentar para dizer a justiça. A magistratura em pé. E, finalmente, a minha amiga, a doutora Cláudia da Silva Prudêncio, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Santa Catarina, e que também nos honra aqui com sua presença. E, na pessoa dos quais, então, cumprimento as demais autoridades, senhoras, senhores, advogados, familiares, servidoras, servidores. Bem, a democracia exige eleição e alternância nos cargos. Ela não é apenas salutar, nela reside a essência do próprio Estado democrático, de direito e do princípio republicano. Em algum grau, isso permite que minha vocação primeira, a de julgar, seja retomada. Volto para a bancada curioso pelos novos desafios que me serão propostos e que retratam os novos palcos de distensão. Por outro lado, a Corte ganhará com energia redobrada dos seus novos dirigentes, prontos para entregarem o melhor de si em prol da instituição. No momento em que devolvo a presidência, e o termo é devolver porque recebi e temporariamente para exercer na confiança a função, e agora estou recolocando de volta. E o faço com muita alegria na pessoa do meu caríssimo amigo, desembagador Amarildo, me permito apenas fazer uma pequena prestação de contas para demonstrar aos que me elegeram que busquei corresponder à confiança depositada e também um momento de formular votos de gratidão, ciente de que se algo fiz de proveitoso e útil, nada teria feito, não fosse o apoio dos meus pares e da minha valiosa equipe. Aliás, foi a escolha dos que participariam do meu projeto que definiu seu desfecho. Entrei na presidência tomado pelo grande entusiasmo e busquei apenas pessoas entusiasmadas para me auxiliarem na empreitada. Eu não queria ninguém que estivesse interessado apenas na comissão, repetia sempre isso. Eu queria gente que estivesse realmente sonhando comigo tentar fazer a diferença, fazer algo novo. O meu temor nesse momento, em que desfrutamos das instalações, da parte mais visível do que fizemos, que é esse plenário, é deixar a impressão que a nossa administração se resumiu a isso, ou se resumiu a obras, embora tenhamos colocado como ponto destacado dar mais conforto e funcionalidade a nossos ambientes. E foram outras obras também. Reformamos a vara de videira, que foi totalmente, quase, praticamente, consumida por incêndio. Reformamos em Daial, Concórdia, São Miguel do Oeste, Joinville, Balneário Camboriú, Brusque, São Bento, Fraiburgo, estamos instalando um painel fotovoltaico até o final do ano e será um diferencial e uma referência nacional. Rio do Sul, e também fizemos um projeto de adequação do prédio de Blumenau, da Beira Rio. Na capital, além da adequação e modernização do plenário, reforma total do gabinete da presidência de dois gabinetes de desembargador para funcionar como modelo, reformamos as fachadas dos edifícios anexo 2 e anexo 1, fornecemos novas instalações para o AB, e parece que contentaram a advocacia, reativamos o Labinova, e ficou bonito, não ficou, doutora Mari? Readequamos os espaços do Forno do Capital com deslocamento de áreas administrativas para espaços ociosos e liberação de espaço do prédio sédio para aumento do gabinete. Conseguimos elaborar um projeto e aprovar Araranguá e Tubarão. Tubarão que estava há décadas esperando uma solução e teve projeto bloqueado pelo Conselho em mais de uma oportunidade. Não só aprovou o nosso projeto, como adotou como um modelo a ser utilizado por outras varas, pelo sistema construtivo muito mais barato e muito mais eficiente em termos de energéticos e durabilidade. Temos ainda, nesse prédio, depois do incêndio da OAB, e aprendemos mais uma vez com a advocacia, um sistema mais moderno de alarme de incêndio. Trocamos tudo. Já deixamos engatilhado no SPU um novo terreno para Jaraguá do Sul. Estamos quase completando esse também. Projetamos novos mobiliários para os gabinetes e os embargadores. Isso foi essencial. Adotamos um sistema de zeladoria. Agora não vamos mais ficar aguardando que nos sejam informados problemas nos prédios dos foros. Nos anteciparemos com visitas regulares, controles regulares, e, de forma habitual, ir nos antecipando aos problemas. Fizemos aqui, nesse pleno, compramos um sistema de software de escaneamento que hoje permite um escaneamento 3D, que vai ser utilizado em todas as obras do tribunal, de modo que, se esse microfone hoje falhasse, o sistema diria exatamente em que ponto está passando o fio e até onde ele vai para que seja consertado exatamente. Ninguém mais precisa abrir tetos e o piso, embora nós estejamos em um piso elevado, exatamente para que sejam retirados módulos para consertos. Na esteira da agenda 2030, cinco veículos Toyota híbridos que fazem quase 20 km por litro de combustível. Nós tínhamos carros aqui com seis anos de uso já, e, quando houve um acidente de trânsito em que pediam R$ 10 mil por um retrovisor, aquilo me preocupou terrivelmente, e está na hora de nós pensarmos em veículos da garantia, e veículos que ainda estejam em fabricação. Sem contar que os veículos anteriores tinham dois airbags, os atuais têm sete airbags. Quer dizer, nós estamos dando muito mais segurança para os nossos magistrados e servidores. Nos cargos, isso aqui, a parte humana, sempre foi a minha preferência, o meu objetivo principal. Fiz questão, está aqui o nosso diretor-geral, na medida do possível de estar presente na posse de qualquer servidor. Se eu estivesse na casa e não estivesse empenhado em outra atividade, eu fazia questão de estar presente na posse de servidor, conhecê-lo. Se eu não estivesse, não fosse possível estar presente, pedia que ele fosse levado ao gabinete para conhecê-lo, para realmente valorizar os servidores. E o que nós fizemos em termos de pessoal? Dois novos desembargadores entraram na minha gestão, e eu acho que eles podem atestar que os processos foram os mais rápidos que foi possível fazer. Está aqui o futuro desembargador também, Reinaldo, que pode atestar que foi muito, muito rápido nós fazermos. Esse é o nosso objetivo. Em 2022, nomeamos 26 servidores de concurso. Em 2023, 133 novos cargos. O nosso tribunal é o terceiro do Brasil em nomeações. Graças às gestões junto ao conselho, etc., conseguimos comover o conselho que a nossa situação era realmente ruim, e nós conseguimos receber um número de servidores muito maior que tribunais grandes. Em 2022, nós tínhamos 238 CJs. Hoje eu estou entregando o tribunal com 381 CJs. Quer dizer, nós também demos aí um grande app nas carreiras dos servidores. Nós tínhamos 1.089 FCs. Estou devolvendo com 1.211 FCs, ou seja, 11,20% a mais. Instalamos um SEJUSC para cada foro, SEJUSC digital em várias isoladas, com destinação de 14 cargos CJ1 para provê-los. Criamos 63 cargos em comissão CJ1 para as varas do trabalho, para os juízes de primeiro grau. Então, agora nós pagamos uma antiga dívida com o primeiro grau e podemos dizer que o nosso tribunal tem uma das melhores estruturas que a magistratura pode contar. Criamos as 14 Calex, incrementamos 14 cargos também em CJ, além de um setor administrativo FC4, e transformamos as antigas FC4 em FC5. Em segundo grau, nós adotamos todos os gabinetes de desembargador com CJ1 e mais um FC5, que também deu um diferencial na prestação jurisdicional. Ouvidoria, doutora Kevins, atendemos no que foi possível, concedemos CJ1, concedemos pessoal. A doutora Kevins ia três vezes por dia pedir coisas, mas pelo menos umas três coisas durante os dois anos nós conseguimos atender. unificamos a IJUD com a educação corporativa, criamos duas divisões e uma secretaria CJ3, quer dizer que também modificou totalmente a escola judicial, que agora tem uma estrutura robusta. vinculamos a CETIC à presidência, que era uma determinação do Conselho Superior, e destinamos cinco CJ1 para a CETIC, porque hoje os nossos processos são judiciais e depende disso. Fora isso, beneficiamos Secretaria de Execução e Precatórios com CJ2, homologação de sistemas judiciais vinculantes com CJ1, criamos no SEJUSC do segundo lugar uma divisão de gerenciamento de precedentes de ação coletiva, cada um com CJ1. Criamos duas divisões vinculadas à auditoria, cada uma com CJ1 também. Transformamos a polícia judicial em secretaria, com CJ3 e duas divisões CJ1. Hoje nós temos uma das polícias judiciais mais bem estruturadas do Brasil. Os outros tribunais estão nos pedindo um modelo, porque esse é o modelo adotado pelo CNJ, e que ele quer ver implantado em todos os tribunais. Criamos uma coordenação de gestão documental e memória, CJ2, que está convertendo o nosso processo físico e digitais, liberando espaço nas varas. Para vocês terem uma ideia, as varas de Balneário Camboriú tinham uma área enorme. Nós pagamos R$ 25 mil por mês de aluguel. Eu acredito que uns R$ 10 mil, pelo menos, nós estávamos pagando em área para manter processos físicos. É isso que nós colocamos com o objetivo de acabar. Vamos transformar em digital, vamos reduzir os espaços, porque damos mais conforto para os nossos servidores e reduzimos, inclusive, problemas de saúde, porque esses processos, e me espanta, desembargador Narbal, cada vez que eu vou a Tubarão e vejo aqueles processos, eu me apavoro. Criamos uma governança de gestão estratégia e inovação, uma CJ2, uma divisão na SECOM com a CJ1, também nisso a Camila não pode reclamar, e uma governança de obras e projetos. Então, acho que é possível ver que nós demos um amplo e privilegiado apoio ao primeiro grau de jurisdição, o que nos tornou amargas, muitas críticas que nos foram feitas durante a gestão e que nós entendemos injustas, porque nos preocupávamos e muito com o primeiro grau. Nós reconhecemos que a jurisdição é prestada principalmente em primeiro grau, pelo menos a jurisdição que é visível ao destinatário final. Então, ela tem que ser privilegiada. E nós fizemos isso. De tudo o que foi possível fazer, nós fizemos. Perdemos tempo, esforços. Mas o administrador tem que ter uma visão macro. Então, essa visão macro muitas vezes faz com que nós desagrademos alguns, agrademos outros, ou desagrademos em parte a todos. Então, isso evidentemente provoca críticas, mas nem sempre as críticas são justas. Nós ficávamos aqui 10, 12 horas por dia. O primeiro motorista me trazia no início do expediente dele e o segundo motorista me levava no final do expediente. E assim era a minha equipe. Quando eu saía, estava ainda lá Carlos, Cristina, Andréia, Clemair, estavam todos lá ainda, deixava eles por lá. Dando graças a Deus que eu fui embora. Algumas realizações notáveis. Reconhecimento de qualidade. Tivemos um prêmio CNJ de qualidade. Não no nível de amante e desembagadora leiria. Reconheço que não conseguimos esse feito. Mas o nosso selo foi bastante bom também e refletiu o nosso compromisso com a eficiência, gestão e organização de dados. Somos um tribunal de excelência e qualidade. A aprimoração da jurisdição trabalhista, para mim, a grande vitória foi a inauguração da Vara de Itapema, que hoje já é a terceira do Estado em número de processos. Quer dizer, era uma demanda reprimida, violentíssima. Muita gente não entrava com a ação porque era longe, porque era demorado. Então, a justiça não chegava onde era necessário. O nosso grande projeto de equalização das cargas de trabalho, esse foi doído, porque realmente nós, e sabe bem o ministro Alexandre Ramos, tínhamos feito aqui, preconizado, uma divisão do trabalho, de forma que as varas com menos processos recebessem processos de varas assoberbadas, de modo que todos tivessem uma duração razoável do processo e todos os juízes e servidores tivessem a mesma carga de trabalho. Mas não foi esse o entendimento da senhora corrigidora-geral que suspendeu a aplicação. Nós ainda temos esperança de que isso avance e será, acredito eu, um modelo que será adotado pelo CNJ. Juízo 100% digital, hoje nós temos 100 mil processos tramitando, nós somos um dos tribunais do Brasil que mais adotou esse sistema. Temos também uma liderança em conciliação, e aqui eu quero parabenizar os juízes de primeiro grau, porque se a função do juiz fazer com que a paz social seja recuperada, nenhuma forma é melhor de recuperação do que a conciliação. Também na gestão de precatórios, nós pagamos aí em 2022 65 milhões de reais, e em 2023, em nove meses, 55 milhões. Pouca gente consegue resistir ao japonês ali. A gente sempre fica na dúvida se é o mesmo japonês, mas ninguém consegue resistir. Inovação e estratégia, nós retomamos o programa de inovação, integrando o laboratório de inovação ACGESTE, o que trouxe sinergia entre inovação e planejamento estratégico, pavimentando o caminho importante para o futuro do nosso tribunal. Fizemos um grande evento de inovação, o InovaJT Summit 23, que reuniu todos os laboratórios da Justiça do Trabalho. E aqui eu quero deixar expresso o entusiasmo da desembargadora Mari, que os olhos brilhavam quando falavam nisso e não tinha como não nos contagiar. Circuito Inova, no campo da inovação ainda, o Inova Mais, que em 231 dias realizou mais de 20 atividades de fomento à cultura de inovação, participação de mais de 400 atletas de inovação, 43 magistrados, 436 servidores e 25 propostas de projetos inovadores. Melhoramos as estruturas organizacionais, e aqui eu quero voltar a ressaltar que 65% dos recursos que nós recebemos para CJs e FCs foram disponibilizados para o primeiro grau. E isso resultou nas Calex e nos Sejuskis. Quer dizer, nós estamos muito preocupados, manifestamos essa nossa preocupação com o primeiro grau, e temos certeza que foi um ótimo investimento. No campo da automatização e da tecnologia, a automatização de rotinas, a implantação de um robô, o Gael, para automatizar rotinas relacionadas ao varás eletrônicos, economizando tempos e recursos humanos. O sistema Veritas, aprimoramos o sistema Veritas para tratamentos de dados de geolocalização. Desembargador, a nossa equipe criou um sistema que permite, através da análise telefônica, dizer que esse imóvel não é bem de família, porque o senhor trabalha nesse endereço e mora nesse endereço. Isso é um sistema que transforma em um mapa facilmente verificável, ao invés de relatórios e relatórios. Então, imaginem o salto que isso deu, a quantidade de tribunais e outros órgãos que têm pedido o nosso sistema. Criamos um sistema Argus, também com a condução do Labinova, em uma parceria inédita com o TRT2, uma ferramenta para otimizar o processo de trabalho e economizar recursos na fase de execução, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Na área da segurança institucional, vocês podem ver a nossa, hoje nós temos uma polícia judicial, não temos mais uma segurança judiciária. Eu gosto sempre de insistir nisso, não tem juiz independente quando o juiz teme por sua segurança, por sua vida, etc. Então, é indispensável para a independência do juiz que haja segurança. E hoje nós temos uma polícia especializada, nós não estamos tirando lá um agente de polícia federal, um delegado de polícia federal, por exemplo, para fazer uma escolta de um magistrado, nós temos policiais especializados, equipados, armados, para realizar essa atividade. E também na sustentabilidade, com a doutora Ângela, não sei se já chegou, estava chegando, nós conseguimos um terceiro lugar de desempenho no CNJ. Então, refletindo o nosso compromisso com a responsabilidade socioambiental. Aliás, ela estava em Belém até ontem, participando de um evento, exatamente, ela ia tentar chegar, mas é esse, é esse que é o tema. Na vice-presidência, eu quero aqui fazer minha homenagem ao desembargador Godói, que, num feito inédito, conseguiu, através de cooperação judicial, com o TJ, um acordo que resolveu um problema do lixo aqui, em Florianópolis, mostrando que é possível tratar questões trabalhistas e também questões civis, sentados na mesma mesa, cada um com a sua expertise, o apoio da UAB. Ele realizou também, além de integrar o Conematra, que reúne todas as escolas judiciais, se tornou vice-presidente desse órgão, e conseguiu trazer para cá o primeiro encontro das escolas do Sul, em parceria, além de sediar o próprio Conematra, em junho de 2022. Fez ainda vários eventos, o ministro nos honrou em alguns deles, em Bituba, Itajaí, fazendo com que a comunidade acadêmica desperte sobre determinados temas que são caros para o judicionado trabalhista. Corregedor Nivaldo, também aqui a minha homenagem a ele, conseguiu manter os trabalhos em dia, com diálogo franco e amigo, porém firme com os colegas, e obtendo colaboração para a solução de eventuais problemas e impasses. O desembagador Nivaldo conversa, mas ele fala alto. Bom, para finalizar, eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos os servidores que sustentaram a minha administração, mencionei vários nomes na inauguração do pleno, e haveria muitos outros a mencionar, mas seria cansativo. Termino a pena sanando uma missão grave, não ter falado na SECOM, e a Camila já reclamou, que cuidou da imagem do tribunal nesses dois anos. Eu dei a ela o norte de colocar os holofotes sobre a instituição e não sobre mim. e ela fez isso de forma solene e constante. Sempre é o tribunal, porque passamos, estou passando daqui a pouco o poder que me foi confiado. Quero agradecer a minha família, pedir desculpas aos colegas e servidores, porque sei que falhei com todos, porque quando a gente quer abraçar muita coisa ao mesmo tempo, a gente não dá conta de tudo. e quero desejar aos novos dirigentes que Deus os inspire e os faça usar seus notórios talentos para o bem da corte, da magistratura, dos servidores e principalmente dos jurisdicionados. É com a sensação de dever cumprido, falando por mim, acredito falando também pelo senhor vice-presidente, pelo senhor corrigedor, pela senhora ouvidora, que me despeço e desejo aos meus sucessores êxito redobrado. Obrigado. Eu convido o desembargador Amarildo Cardes Lima a prestar o compromisso do seu cargo. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, na sala de sessões deste Tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, tomo a posse e assumo o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da instrução normativa número 87 barra 2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos da Almeida, secretário-geral judiciário, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador em possante e pelo excelentíssimo desembargador em possado. que vai assinado. E aí, que vai assinado. E aí, que vai assinado. Neste momento, eu transmito ao excelentíssimo desembargador Amarindo Carlos de Lima o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, transmitindo-lhe ainda a presidência do Conselho da Ordem Catarinense do Mérito Judiciário do Trabalho, em conformidade com o artigo 3º do Regulamento da Ordem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Solicito ao secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora Kézia de Araújo Duarte Nieves, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, Perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora Kézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas, na forma da Instrução Normativa nº 87-2020, do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário-geral judiciário, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador em Poçante e pela excelentíssima desembargadora em Poçada. Aplausos Convido o excelentíssimo desembargador do trabalho, Narbal Antônio de Mendonça Filete, para prestar o compromisso do seu cargo, solicito ao secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador, Narbal Antônio de Mendonça Filete, no cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nessa cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador, Narbal Antônio de Mendonça Filete, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de Corregedor Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 11 do Regimento Interno deste Tribunal. autorizou o acesso aos dados de bens e rendas, na forma da Instrução Normativa nº 87-2020, do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, Secretário-Geral Judiciário, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador em possante e pelo excelentíssimo desembargador em possado. Obrigado. 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 Aplausos 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 Convido a excelentíssima desembargadora do trabalho, Mirna Uliano Bertoldi, para prestar o compromisso do seu cargo. Solicito ao secretário-geral judiciário que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres dos cargos de ouvidora e ouvidora da mulher do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse da excelentíssima desembargadora Mirna Uliano Bertoldi, nos cargos de ouvidora e ouvidora da mulher do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, a excelentíssima desembargadora Mirna Uliano Bertoldi, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres dos cargos de ouvidora e ouvidora da mulher do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício dos cargos para os quais foi eleita, na forma do artigo 34 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas na forma da Instrução Normativa nº 87-2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, Secretário-Geral Judiciário, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador em Poçante e pela excelentíssima desembargadora em Poçada. Aplausos Convido o excelentíssimo desembargador do trabalho, Roberto Basiloni Leite, para prestar o compromisso do seu cargo. Solicito ao secretário-geral Judiciário que proceda à leitura do termo de compromisso e posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidor substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo desembargador Roberto Basiloni Leite, no cargo de ouvidor substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2023, na sala de sessões deste tribunal, cito na rua Esteves Júnior, número 395, nesta cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, perante o Egrégio Tribunal Pleno, reunido em sessão solene, o excelentíssimo desembargador Roberto Basiloni Leite, prestou o seguinte compromisso. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo de ouvidor substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Neste ato, toma posse e assume o exercício do cargo para o qual foi eleito, na forma do artigo 34 do Regimento Interno deste Tribunal. Autorizou o acesso aos dados de bens e rendas, na forma da Instrução Normativa nº 87-2020 do Tribunal de Contas da União. E para constar, eu, Roberto Carlos de Almeida, secretário-geral judiciário, subscrevi o presente termo, que vai assinado pelo excelentíssimo desembargador em possante e pelo excelentíssimo desembargador em possado. Aplausos. 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 Ouviremos agora a música Carinhoso. Aplausos. Aplausos. Composição de Pixinguinha, Arranjo do Maestro Duda, Solo do Soldado Keller, acompanhado pela Banda do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, regida pelo Maestro Primeiro Sargento Marcelo Menezes. Obrigado. 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 Concedo a palavra ao excelentíssimo desembargador do trabalho, Nivaldo Stankiewicz, para falar em nome da Corte. Obrigado, presidente. Gostaria inicialmente de cumprimentar o meu direto amigo, Alexandre Luiz Ramos, representando o Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar a toda a advocacia catarinense. Cumprimentar o doutor Piero Rosa Menegazi. Em seu nome, cumprimentar a todos os membros do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. E quero também fazer uma saudação especial ao doutor Elton Antônio Salles Filho. E em seu nome, quero cumprimentar a todos os juízes de primeiro grau de Santa Catarina, com quem tive a honra desses dois anos, trabalhar e trabalhar muito para que a nossa prestação jurisdicional fosse de forma adequada. E acho que conseguimos. Senhor presidente, registro aqui inicialmente o meu agradecimento pelo honroso convite para falar em nome da Corte neste dia tão especial. E inicio fazendo um reconhecimento ao excelente trabalho realizado pelos colegas que, juntamente comigo, encerram seus mandatos na administração do Tribunal. Desembargador José Ernesto Manzi, como presidente deste Tribunal, e Wanderlei Godói Júnior, como vice-presidente e diretor da Escola Judicial. Estou tendo a honra e o privilégio de apresentar à sociedade catarinense os novos gestores e ouvidores do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O nosso presidente, ora o impulsado, grande amigo, de longa data, digamos assim, nasceu em Ponta Grossa, Paraná, sendo o décimo segundo filho de uma família de 13 irmãos. De 1964 a 1972 morou na pequena cidade de Rebouças, no Paraná, onde iniciou sua vida escolar, próxima da importante cidade de Malé. Nesse local se originaram as qualidades do desembargador. Retornou à terra natal aos 9 ou 10 anos e, com dois dos irmãos mais velhos e mais engenhosos, fabricavam os próprios brinquedos, carrinhos, motocicletas, chamadas de motocas de madeira, metal e borracha, e era um luxo, tinha até freio. E, ao se deparar com a infância atual, o nosso desembargador Amarildo pensa com seus botões, hoje, quando vejo meninos de 4 ou 5 anos com camisas de times estrangeiros e que custam centenas de dólares, apenas fico rindo. Eles nunca vão saber o que é construir os próprios brinquedos e engendrar a camisa do time do coração. Nunca entenderão, mesmo porque paixão não se explica, inclusive a paixão pelo trabalho. Sem nunca deixar as responsabilidades de lado, principalmente da escola, a prática dos esportes sempre foi um diferencial para o desembargador. E, com ele, o senso de disciplina, tenacidade e espírito de equipe. Com a Copa de 70 e seus lendários e inesquecíveis jogadores, surge a paixão pelo futebol e a questionável torcida pelo Corinthians, opção que parece tê-lo condenado a um sofrimento sem fim. Lamentável, mas isso acontece. No futebol, a paixão agora é dividida com o time da cidade, operário, ferroviário. Aí sim, time grande. O glorioso fantasma de Vila Oficinas, afinal, vivendo numa família de ferroviários, nem fazia sentido em pensar diferente. Até hoje, segundo alguns amigos mais próximos, juiz em Santa Catarina e operário no Paraná. Com muitos amigos, o que é próprio de uma juventude saudável, adorava imitações, principalmente personagens do Chico Anísio, o que rendeu muitos apelidos ligados ao mundo do humor e personagens da mídia televisiva. O trabalho formal iniciou aos 15 anos, e, conforme ponderou o próprio desembargador Amarildo, se dizem que a vida começa aos 40 anos, no caso, começou um pouco mais cedo e, felizmente, nunca parou. Graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduado em processo do trabalho pela Faculdade de Direito de Joinville, também possui mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Exerceu a advocacia e, de 1987 a 1990, foi servidor da então Junta de Conciliação e Julgamento de Mafra, tendo trabalhado como escriturário, oficial de justiça e contador. Foi nesse período que eu tive o privilégio de conhecer V. Exª, quando fizemos juntos o curso da Matra 9, em Curitiba, Paraná. E aí eu faço, tenho digno de nota, realmente, o seu esforço no deslocamento entre Mafra e Curitiba, todos os dias, e, em algumas oportunidades, tive o privilégio e o prazer de dar carona para ter a roda ferroviária para pegar o ônibus de retorno à Mafra. Em 1990, passou no concurso para juiz do trabalho e o substituto em Santa Catarina, tendo sido promovido a juiz titular em 1993. Morou por 13 anos em Joinville e, em 2003, transferiu residência para Florianópolis. Em 16 de fevereiro de 2012, foi promovido ao cargo de desembargador, ocupando vaga decorrente da aposentadoria de Sandra Márcia Van Bier. Foi gestor regional do Programa Trabalho Seguro, no BN 2014-2015, e, desde 2015, coordena o Comitê Gestor Regional do Processo Judicial Eletrônico, o famoso PJE, em Santa Catarina. No bienio 2020-2021, exerceu o cargo de Corregedor do TRT-12. Tem várias obras jurídicas publicadas, com destaque para os livros A Ação Civil Pública e Sua Aplicação no Processo do Trabalho, e a Aferição do Assédio Moral nas Relações de Trabalho, todos da editora LTR. Foi professor de Direito Processual do Trabalho da Faculdade de Direito de Joinville, ACE, e Universidade da Região de Joinville, e professor de Direito Processual do Trabalho da Faculdade SESUSC. Filho de Cláudio Nor de Lima, o Seu Lima e Maria Francisca Rocha de Lima, que hoje, lá de cima, estão com toda a certeza olhando para o... e orgulhosos do filho. Seu Lima, ainda tenho uma passagem, porque eu tive o prazer de conhecê-lo, e conversando numa dessas conversas em Joinville, ele me dizia... É, lá em Malé eu construí uma casa, na época que ainda existia a Rede Ferroviária Federal, e eu disse... Ah, eu conheço a casa. Fotografei e mandei para o meu amigo Amarildo. E essa lembrança existe hoje, quem tiver curiosidade pode ir a Malé, que vai conhecer a casa construída pelo senhor Lima, pai do doutor Amarildo. É casado com a minha amiga Roseli Nuzda de Lima, que até hoje não sei se dia 16 de agosto é São Roque e São Joaquim, mas um dia a gente vai chegar a essa conclusão, tá, dona Rose? Lá em casa, a senhora Roseli é conhecida como dona Rose. Tendo como filho Edsel Nuzda de Lima, casado com Juliana Siemendkowski, e a filha Milaine Nuzda de Lima, casada com Eric Enel Ribeiro do Vale. Família que amantou com a chegada do netinho Otto Ribeiro do Vale. Agora eu vou falar da nossa vice-presidente, Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez, é natural de Florianópolis, formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui especialização em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, analista processual do Ministério Público do Trabalho desde 1996, e Procuradora do Trabalho desde 1999. Foi Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho de 2017 a 2019. Foi nomeada para exercer o cargo de Desembargadora da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, após a aposentadoria da Desembargadora Viviane Colucci, passando a ocupar a vaga reservada a membros do Ministério Público pelo 5º Constitucional. Tomou posse em 24 de maio de 2019. Ouvidora até esta data, tomou posse no cargo de ouvidora em 6 de dezembro de 2021, para um mandato de dois anos. O nosso novo corredor regional, meu amigo Narbal Antônio de Mendonça Filete, Natural e Orgulho de Tubarão Santa Catarina, é formado em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, onde também se especializou em Teoria e Análise Econômica e Dogmática Jurídica, é Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale. ingressou como servidor na Justiça do Trabalho, no TRT da 12ª Região, em 1987. Tomou posse como juiz do trabalho, também neste tribunal, em 1993. Em 1998, foi promovido pelo critério de merecimento para o cargo de juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Chancherê, sendo removido a pedido, na mesma oportunidade, para igual cargo na primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma. Foi removido a pedido para a titularidade da 2ª Varda do Trabalho de Tubarão, em 2002, onde permaneceu por 20 anos. Em 2022, foi promovido ao cargo de desembargador do trabalho, pelo critério de merecimento. Foi gestor regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estimula a aprendizagem do TRT da 12ª Região até esta data. Foi vice-presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, por três mandatos, e diretor da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Anamatra, por cinco mandatos. Narbal Filete, possui uma carreira acadêmica ativa, com publicação de diversos artigos e livros jurídicos, além de ter lecionado durante 29 anos no curso de Direito da Unisul, no campus de Tubarão. Atualmente, é professor convidado em cursos de pós-graduação Lato Senso. É casado com Sandra Filete, pai de Maria Eduarda Filete e Otávio Felitti. Nossa nova ouvidora, desembargadora Mirna, Juliana Bertoldi, é natural de Timbó, Santa Catarina. A magistrada trilhou toda a sua carreira jurídica neste Tribunal Regional do Trabalho. Em 1986, ingressou no primeiro concurso promovido pelo Tribunal para o cargo de auxiliar judiciário. Em 1993, tomou posse como juíza substituta e, cinco anos depois, foi promovida a titular da segunda VAR do Trabalho de Criciúma. Aos longos dos 25 anos de magistratura, atuou nas cidades de São Bento do Sul, Blumenau, Timbó, São José e Florianópolis. Foi promovida por merecimento ao cargo de desembargadora e tomou posse em 24 de agosto de 2018, ocupando vaga decorrente da nomeação de Alexandre Luiz Ramos, para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e grande orgulho catarinense. Nosso novo ouvidor substituto, Roberto Basiloni Leite, é desembargador do trabalho, escritor, músico e compositor. E de qualidade. Membro da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, Florianópolis, nasceu em Sorocaba, São Paulo. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, mestre e doutor em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Advogado em São Paulo até 1992, quando assumiu o cargo de juízo do trabalho em Santa Catarina. Atualmente, desembargador do TRT Santa Catarina, onde atuou como vice-presidente, ouvidor e diretor da Escola Judicial. Presidente da Comissão de Uniformização da Jurisprudência e membro do Conselho Pedagógico da Escola Judicial do TRT Santa Catarina. Autor de livros e artigos na área do Direito e da Filosofia do Direito. Monografias premiadas em concursos nacionais, músicas e poemas publicados. Caros empossados, vossas excelências assumem a responsabilidade de dirigir nosso tribunal em um momento cheio de desafios, a exemplo do que tem sido os anos recentes. Embora do ponto de vista territorial seja relativamente pequeno, comparado aos demais Estados da Federação, o Estado de Santa Catarina apresenta um dos melhores IDHs do país, uma distribuição populacional equilibrada e um parque industrial e tecnológico diversificado. Por mais que as dificuldades existam e exijam enfrentamento, nossa compreensão da realidade deve incorporar otimismo e esperança. Isso porque, objetivamente, não obstante as adversidades, constata-se uma melhora nas condições de trabalho e do emprego e um compromisso indiscutível da justiça do trabalho com os jurisdicionados que repercutem no sustento do trabalhador, na sua dignidade e de sua família. Especificamente, ressalto que a atividade administrativa do TRT é o que dá sustentação às ações institucionais, embora a visibilidade maior seja da atuação jurídica e não poderia ser diferente, dadas as funções constitucionais da justiça do trabalho. Nesse sentido, mesmo tendo havido relativa melhora em relação aos anos anteriores, os recursos orçamentários continuam limitados, o que impacta e restringe as possibilidades de atuação. Outra restrição importante é que, embora no ano de 2023 tenha sido autorizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e isso já foi ressaltado pelo então presidente José Ernesto Manzi em seu discurso, o ingresso de número expressivo de novos servidores, ainda a um saldo importante de cargos de servidores decorrente de aposentadorias, que ainda não foram repostos. Também não houve reposição integral das vagas decorrentes da aposentadoria de magistrados. Tal situação impacta significativamente na atividade administrativa. Mais concretamente, as recentes mudanças da estrutura organizacional do TRT, notadamente no primeiro grau, em razão da criação das Calecs, centrais de apoio à liquidação e à execução, certamente vão exigir um acompanhamento próximo da administração. O gerenciamento das instalações físicas também faz parte do cotidiano da administração do tribunal. Projetos de novas instalações, readequações de espaços e todos os procedimentos necessários à construção e manutenção dos imóveis demandam acompanhamento constante e atenção especial. Fundamental destacar que a ação organizacional eficiente e eficaz depende muito de uma base administrativa sólida e bem conduzida. Nesse cenário, em apertada síntese, é muito importante haver um sistema de designação de magistrados, substitutos, ciente das necessidades de cada região. Uma vice-presidência que funcione de forma harmônica com a presidência e que esteja presente na atuação institucional. Uma escola judicial que compreenda as necessidades de formação e acompanhamento de magistrados e servidores de acordo com as necessidades práticas e teóricas. Uma corrigedoria que esteja presente nas unidades judiciárias e que compreenda a realidade local e consiga, por um lado, auxiliar na execução dos trabalhos com orientações e práticas. E, por outro lado, cobrar para que a prestação jurisdicional ocorra de forma adequada e de acordo com os recursos existentes e os anseios da sociedade. E, por fim, uma ouvidoria que receba as demandas da sociedade e saiba dar a elas o encaminhamento adequado. Certamente temos muito do que nos orgulhar e também agradecer. Embora saibamos que os cargos que vossas excelências estão assumindo sejam de alta complexidade, estejam certos de que contarão com o apoio de desembargadores, juízes de primeiro grau, titulares e substitutos, servidores, trabalhadores terceirizados e estagiários, sob a coordenação da presidência, que os ajudarão a alcançar os objetivos propostos. Será, sem dúvida, um período de muita realização profissional e pessoal. finalizo parabenizando e parabenizando os empossados por terem disposição e coragem de assumir cargos tão relevantes. Temos certeza de que todos farão o melhor e darão continuidade ao excelente trabalho que o nosso tribunal tem prestado à sociedade catarinense. Desejo-lhes sucesso em suas novas e importantes funções. Muitíssimo obrigado. Concedo agora a palavra à excelentíssima presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, doutora Cláudia da Silva Prudência. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento muito especial ao nosso presidente empossado, Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, doutora Marildo Carlos de Lima. Quero cumprimentar ao nosso ministro, do Tribunal Superior do Trabalho, um grande amigo da advocacia catarinense, doutor Alexandre Luiz Ramos. Fazer um cumprimento ao nosso desembargador hoje, representando o nosso presidente, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutor Altamiro, desembargador, Dinardi, um outro grande amigo e parceiro da advocacia catarinense, o nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, doutor Piero, Rosa Menegazi. Cumprimentar todos os senhores e as senhoras desembargadoras e desembargadoras, cumprimentar os nossos juízes e juízas do trabalho do Estado de Santa Catarina. Fazer um cumprimento à minha advocacia catarinense e aos meus colegas advogados, na pessoa do doutor Ricardo, nosso querido Ricardinho, conselheiro estadual da UAB de Santa Catarina, representando os colegas advogados, trabalhistas do nosso Estado. Quero cumprimentar as minhas colegas advogadas do Estado de Santa Catarina, da pessoa da minha presidente, da jovem advocacia, doutora Isadora, que aqui hoje nos homenageia e nos prestigia com sua presença. Se ainda me permitem, cumprimentar a todos os nossos familiares, na pessoa de dois grandes amigos que aqui estão hoje, dois líderes da advocacia do Sul, de Santa Catarina, irmão do nosso desembargador, o doutor Narbal, o doutor Erivelton e a doutora Patrícia Filete. Quero cumprimentar a banda dos nossos bombeiros de Santa Catarina, dizer que vocês tornaram a nossa noite bem mais agradável. Um dos meus parabéns aos nossos servidores, às senhoras e senhores, a todos que hoje aqui estão nessa noite mais que especial. A minha fala é uma fala de gratidão. Primeiro de gratidão, por representar 70 mil colegas advogados do Estado de Santa Catarina. E de dizer da minha gratidão e das minhas homenagens ao nosso poder judiciário, tanto estadual, federal e do trabalho do nosso Estado, que é referência no país. E quero dizer aqui do meu orgulho e da minha honra em dizer que sou advogada catarinense e que posso gritar aos quatro cantos do nosso país em todas as oportunidades que eu tenho do orgulho de vossas excelências no nosso Estado. Uma magistratura firme, uma magistratura justa, uma magistratura que nos honra e nos orgulhe. E fica aqui o meu respeito, a minha admiração com todos os senhores e com todas as senhoras. Quero também dizer que eu sou uma mulher de muita sorte, porque em dois anos de gestão vários passaram nessa nossa caminhada ou a Biana. E tem alguns que passam, eu sempre falo que pouco importa, mas tem outros que passam e vêm para ficar. E eu tenho essa sorte de ter no Tribunal de Justiça, o doutor João Henrique Blas, que foi um grande parceiro da advocacia catarinense. Tive o prazer e o privilégio de ter o doutor Ricardo, Tribunal Regional Federal, e tive a honra de ter ao meu lado nesta caminhada até hoje o doutor Manzi, desembargador representando todos os senhores e todas as senhoras. Não teve um dia, não teve um pedido, um momento em que ele não deu a atenção necessária e mais que especial para com os advogados e advogadas do nosso Estado e os meus colegas advogados da área do direito do trabalho. Ele contou aqui todas as conquistas dos senhores, porque é um time, é uma equipe que foi liderada pelo nosso embargador Manzi. E eu, dele contando tudo o que foi feito, grande parte do OAB de Santa Catarina esteve presente. E eu me sinto uma mulher realizada em poder ter ajudado e contribuído para que tanto pudessem fazer e fazer-se entrega para que pudéssemos e hoje estamos dizendo que foi uma gestão de excelência. O senhor contou de obras, o senhor contou de sistema. Eu lembro quando eu estive aqui que o senhor me mostrava de uma alegria como ficaria esse auditório, esse pleno, mas na sua fala que eu sei que foi muito cuidadosa e eu quero aqui reafirmar que além de um todo, um trabalho de todos que assim realizaram, o senhor foi um ser humano incrível. O senhor se dedicou de corpo e alma ao nosso tribunal. O senhor foi muito atento e o senhor teve o trabalho da escuta. Isso não tem preço. Por óbvio que nem sempre consegue contribuir, ajudar nos nossos pedidos, não tem problema. Mas o senhor sentava, o senhor dialogava e o senhor explicava. Não lembro do que eu tive um não. Confesso, senhor, que eu não lembro de um não do senhor. E ele foi, vocês foram, e aqui, desembargador de Narty, com todo carinho, com todo respeito, com toda admiração que o senhor sabe que estou sempre no Tribunal de Justiça da Catarina, dos meus agradecimentos, mas foram os senhores que foram muito sensíveis de primeiro momento do nosso momento de enchentes no Estado de Santa Catarina. Que os meus colegas advogados ficaram com água acima das suas cabeças. Que nós não tínhamos um plug de tomada para colocar um computador, um notebook, internet, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos condições psicológicas pelo nosso Estado de poder atender o jurisdicionado, fazer uma audiência, uma assistência oral ou cumprir um prazo. E foi o nosso Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª região, que era o primeiro a definir a suspensão de prazos, era o primeiro a nos permitir a ficarmos, pelo menos, menos angustiados com as situações que o nosso Estado, infelizmente, sofreu e continua sofrendo, e o senhor foi sensível aos nossos pedidos, à nossa causa. Então, fica aqui uma fala de, não mais agora presidente para presidente, mas de uma amiga, de uma parceira que levará o senhor e todo o seu time no meu coração e no coração de todos aqueles que estiveram aqui sempre fazendo visitas, pedidos, são muito parecidos com a Kézia, peço, peço, peço e ganhei, Kézia. Ganhei e aqui quero deixar o meu agradecimento. E nós temos que falar agora do futuro, presidente Amarildo. porque eu continuarei nessa caminhada, a Biana, agora com o senhor e aqui com a Kézia, aqui com a Mirna, com o Narbal, com o nosso desembargador Roberto, mas se me permitem, como a primeira mulher eleita no Estado de Santa Catarina, vivenciando e entendendo as agruras e as amarguras de tantas mulheres ou de poucas mulheres em cargo de gestão, o senhor me permite, meu presidente, que já é o grande parceiro da advocacia catarinense, quero falar dessas duas mulheres incríveis, que representam não só as nossas mulheres do Estado de Santa Catarina, mas as mulheres do nosso país, de um poder judiciário que ainda precisa ir em busca de mais mulheres que possam sentar aqui em tantos outros poderes do nosso Estado, tanto estadual quanto federal, em cargo de gestão. Conheço a Kézia, conheço a doutora Mirna, eu muito jovem, menina aqui, ela é a nossa juíza, o quanto eu aprendi com a vossa excelência, o quanto eu aprendi com a Kézia, e essas duas mulheres estarão ao seu lado, trazendo essa sensibilidade de mulheres, de mães, de parceiras, de amigas que ainda precisam todos os dias se reafirmarem de sua competência, de sua seriedade, do seu comprometimento com o trabalho. Então, doutor Amarildo, quero aqui desejar ao senhor e a esse time maravilhoso que nós possamos, neste um ano que nos resta, de 2024, como presidente da minha instituição, que sou apaixonada, sou apaixonada pela minha profissão, sou apaixonada pela minha casa, sou apaixonada por aquela logo imensa, o OB de Santa Catarina, que nós possamos juntos, de mãos dadas, firmes, e um trabalho sempre de muito diálogo, continuarmos dando seguimento a esse trabalho que até então foi realizado pelo nosso presidente, doutor José Ernesto Manzi, e tenho certeza que eu terei o apoio incondicional de vossa excelência, como o senhor já tenho o meu compromisso de que estarei do seu lado nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis, porque sozinho não se vai a lugar algum, não tem como não fazermos um bom trabalho atendendo o jurisdicionado, que é a razão de hoje estarmos aqui se não tivermos a parceria, a união e a cumplicidade. O senhor tem aqui já o meu carinho, o meu respeito e a minha admiração e adoro usar a palavra amor, porque nós somos movidos a amor, empatia, e é esse amor que eu trago de todos os advogados e advogadas para este tribunal, para todos os nossos juízes de todas as comarcas do meu estado, que nós possamos juntos continuar. OB, Tribunal Regional do Trabalho, e todos os juízes da VARES, trabalho de todo o nosso estado, podem entregar muito mais do que nos comprometemos. desejo saúde, 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 desejo paciência, resiliência, mas principalmente muito amor a esta causa, a causa de atender o nosso jurisdicionado. Muito obrigada sempre por me receberem com tanto carinho. Já estava com saudade, cada abraço apertado dos senhores e das senhoras me fazem muita diferença nessa caminhada. Muito obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, doutor Piero Rosa Menegazzi. Muito boa noite a todas aquelas pessoas aqui presentes que nos acompanham pelos canais institucionais. Meus especiais cumprimentos ao presidente do TRT12, desembargador Amarildo, da pessoa de quem peço venha para cumprimentar todos e todas os magistrados e magistradas aqui presentes que estão conosco. Também os meus cumprimentos ao ministro Alexandre Ramos, desembargador de Narty Machado e doutora Cláudia Prudêncio, da pessoa de quem também estando meus cumprimentos a todos os advogados e advogadas que estão conosco. Também meu cumprimento muito carinhoso aos integrantes do Ministério Público do Trabalho aqui presentes, da pessoa de quem também cumprimento a todas as autoridades que estão nesse evento. Meus cumprimentos aos servidores e servidoras desta casa e dos demais órgãos públicos que nos acompanham. Igualmente, os meus cumprimentos aos trabalhadores terceirizados que constroem as instituições brasileiras. Também aquelas pessoas que hoje trabalham aqui dando acessibilidade ao nosso evento com a tradução para a língua brasileira de sinais familiares e todos que estão conosco. É uma grande satisfação estar presente em um ato como esse que conjuga sentimentos de alegria e reconhecimento em relação às realizações e conquistas da gestão que se encerra e, ao mesmo tempo, desperta em nós as nossas mais sinceras aspirações de sucesso pela gestão que se inicia. Quanto à gestão que hoje se despede ou ratifica os cumprimentos do Ministério Público do Trabalho pelo brilhante trabalho exercido uma administração que foi pródiga em realizações e instalações de novas unidades melhoria das condições de trabalho e uma série de outras belíssimas iniciativas que melhoram a qualidade do trabalho e o atendimento ao jurisdicionado e tem possibilitado que essa Corte continue tendo reconhecimento pela sua eficiência e presteza na entrega da tutela jurisdicional como dão conta os diversos prêmios que este tribunal tem recebido ao longo de sua história e o que certamente é fruto não apenas de uma administração mas de todos e todas que constroem o cotidiano da Justiça do Trabalho em Santa Catarina. Costumo dizer que V. Exª, o desembargador Manzi também sempre foi muito aberto ao diálogo institucional e a parcerias em prol da efetivação do interesse público. Fica aqui nosso reconhecimento. Também o desembargador Wanderlei Godoy fez um brilhante período na vice-presidência e na direção da Escola Judicial com belíssimas iniciativas e uma grande capacidade de articulação. Também aqui congratulo o desembargador Nivaldo que esteve à frente sempre com muita serenidade na desafiadora porém imprescindível tarefa da Corregedoria na vivência republicana na administração da Justiça. Repito, como já disse em outra oportunidade, que vossas excelências buscaram assumir o protagonismo de seu tempo e, com isso, experimentaram os desafios, críticas e alegrias daqueles que não se omitem, daqueles que agem. Então, fica aqui nosso reconhecimento. Certamente honraram as melhores tradições administrativas da Justiça do Trabalho. Quanto à gestão que se inicia, também, em nome do Ministério Público do Trabalho, deixo os nossos mais sinceros votos de êxito e plenas realizações ao desembargador Amarildo, presidente, desembargadora Kézia, vice-presidente, diretora da Escola Judicial, desembargador Narbal, corregedor, desembargadora Mirna, ouvidora, desembargador Roberto Basilone, ouvidor, substituto. A experiência e o currículo de vossas excelências fala por si, o que certamente justifica em nós as melhores aspirações em relação à gestão que se inicia, certamente marcada pela capacidade de trabalho, a sensibilidade e a competência no enfrentamento das demandas que lhes chegam, como vossas excelências têm demonstrado. É claro que essas qualidades e muitas outras serão muito necessárias nesse tempo que se inicia em virtude dos grandes desafios para aqueles que resolvem dar esta contribuição tão diferenciada das instituições nesses cargos de gestão pública. Desafios que vão desde a questões administrativas e orçamentárias em um contexto que justificadamente exige cada vez mais a excelência dos administradores públicos e questões que perpassam os muros internos do poder judiciário e passam pela defesa da justiça do trabalho e do direito do trabalho frente a ataques que, porventura, venham a sofrer de maneira injustificada. também ressalto que o grande desafio de nosso tempo uma grande tarefa premente e interminável é a busca pela efetivação do direito que vai além como nós sabemos da declaração jurisdicional que é importante mas é o momento do processo nós buscamos a sua concretização portanto lembrando aqui um grande jurista italiano Norberto Bobbio o desafio de nossa época não é apenas enumerar ou justificar direitos mas sim garantidos em uma palavra efetivá-los mas se grandes são os desafios que vossas excelências enfrentarão certamente muito maior são as qualidades da magistratura e do corpo de servidores e servidoras da justiça do trabalho da 12ª região por certo vossas excelências estarão muito bem acompanhadas nessa caminhada uma justiça do trabalho forte é um poderoso instrumento de afirmação da dignidade de milhões de brasileiros e brasileiras e que tem no acesso ao trabalho digno a porta de entrada aos domínios da cidadania por parte do Ministério Público do Trabalho certamente terão um grande parceiro na busca pela efetivação dos direitos fundamentais nas relações de trabalho então finalizo minha fala deixando aqui nossos mais sinceros votos de uma grande e exitosa gestão a vossas excelências para o que podem certamente contar com a colaboração do parquê muito obrigado neste momento o excelentíssimo desembargador Amarildo Carlos de Lima fará o seu pronunciamento muito bem senhoras e senhores depois de tão belos discursos e depois da vozeirão do Nivaldo fico até um tanto quanto acanhado em falar alguma coisa mas obviamente que quando aceitamos o desafio significa inclusive o desafio de fazer discursos que nós sabemos que não é a tarefa das mais fáceis por assim dizer mas então vamos lá excelentíssimo ministro Alexandre Luiz Ramos neste teatro representando o presidente do Tribunal Superior do Trabalho meu ex-colega de magistério por muito tempo excelentíssimo senhor Dinarte desembargador Dinarte Francisco Machado neste teatro representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nosso também amigo Altamiro Pinha excelentíssima excelentíssimo desembargador do trabalho deste Tribunal do trabalho Nivaldo Stankiewicz na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados deste Tribunal excelentíssimo procurador chefe do Ministério Público do trabalho em Santa Catarina doutor Piero Rosa Menegaz excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Trabalho do Brasil seccional Santa Catarina doutora Cláudia Prudêncio excelentíssima doutora Ione Ramos na qual saúdo todos os nossos juízes desembargadores aposentados aqui presentes excelentíssimo juiz Elton Salles presidente da Amatra na qual eu saúdo aos juízes e toda a nossa associação excelentíssimo juiz César Nadal Souza que nós conseguimos trazer de Joinville em quem eu saúdo a todos os juízes titulares trabalhistas hoje presentes na pessoa da juíza substituta André Passald irmã do nosso desembargador César saúdo todos os juízes substitutos saúdo todos os servidores da casa na pessoa do meu fiel escudeiro Alcino que ali está timidamente depois vai me dar uma bronca porque eu citei o nome dele aqui eu já sei amigos empresários amigos familiares senhoras e senhores deslogo vou pedir licença a todos para uma rápida contextualização do que esse momento representa na minha vida profissional na minha vida como magistrado e por reflexo pode também significar na vida de muitas pessoas do meu convívio na verdade peço licença para uma reflexão que imagino essa oportunidade com vida uma reflexão do ainda imaturo calouro ao sempre aprendiz desembargador hoje empossado presidente desta casa se há 43 anos quando ingressando no curso de graduação em direito na universidade estadual de ponta grossa alguém afirmasse que um dia eu chegaria a ser presidente de um tribunal certamente eu seria o primeiro a atribuir-lhe um estado de devaneio afinal como a ponta de uma pirâmide apesar de todas as competências e habilidades nem todos terão a oportunidade de logar êxito nesta caminhada digo isso para afirmar que a visão do improvável muitas vezes nos faz ficar pelo caminho nos a pequena nos limita e porque faço essa reflexão que pode parecer por demais pretenciosa assim faço no afã de que a esperança nunca se afaste dos nossos corações apesar de todas as adversidades que nós sabemos que muitas vezes não são poucas iniciada a vida acadêmica pelo mundo do direito no início da década de 80 com incursões pelas ciências contábeis no ano de 1985 chega-se ao termo de um ciclo a tão almejada graduação e agora e agora a vida segue e muitas decisões precisam ser tomadas algumas posteriormente reconhecidas acertadas outras nem tanto mas decidir é preciso e fazemos isso todos os dias literalmente conscientemente ou por mero impulso deixa-se uma estação tendo sempre em vista um novo porto seguro na verdade quase sempre não tão seguro mas a dúvida é o preço do aprendizado e não fossem as dúvidas e a busca pelo desconhecido ainda estaríamos habitando cavernas o desafio está logo ali sempre à nossa frente e resta-nos buscar a sabedoria para melhor enfrentá-los tudo é uma escolha ainda que muitas vezes possa parecer não haver escolha a vida a escola a família os amigos o trabalho o animal de estimação ir ou ficar fazer ou não aquela viagem tão esperada enfim ser alegre ou triste como diria o poeta tudo é uma escolha ainda que não tão consciente e que possa até mesmo nem depender apenas do nosso querer mas aí vem o descortinamento da advocacia a oratória tão bem feita hoje aqui pela nossa representante da OAB a palavra escrita a palavra falada a palavra não dita e que paradoxalmente é aquela que fala mais alto é preciso escutar também o silêncio pois ele tem muito a falar e é nas entrelinhas que se escondem os maiores embaraços e suas respostas no complexo do caminho seguem sempre novos desafios e realidades a mudança para o então desconhecido serviço público aquilo que inicialmente quase incompreensível incompreensível passa a ser rotina certamente mudamos eu e o rio diria Heráclito mas um ciclo fica para trás e é a hora de novas definições nem sempre tão claras pois na medida do momento vivenciado não se alcança a visão do todo resta nos trabalhar para que os desígnios nos levem ao melhor caminho mas cientes de que para isso acontecer não podemos simplesmente esperar é preciso preparar se preparar e buscar o melhor momento para agir a paciência a prudência são virtudes mas não podem ser paralisantes ultrapassada mais uma fase deixa-se um pouco de você e leva-se consigo muito da experiência vivida lugares pessoas fatos aquilo que nunca voltará mas que também nunca deixará de existir enquanto o coração pulsar enfim ultrapassadas as necessárias fases do amadurecimento é chegada a hora de compor a administração do nosso prestigiado tribunal regional do trabalho e sabe-se que quanto mais alto o grau na pirâmide maior a responsabilidade e a necessidade de corresponder àqueles que nos confiaram tão grande honraria assim começo agradecendo aos meus pares que me galgaram a condição de presidente dessa corte com o compromisso de que trabalharíamos de forma incessante para não decepcioná-los a melhora da prestação jurisdicional há de ser sempre o nosso norte aos colegas de administração que aceitaram o desafio de enfrentar um mundo bastante diverso da rotina jurisdicional vivenciado nas últimas décadas e aqui o especial agradecimento à desembagadora Késia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez colega com quem até aqui compunha a terceira turma recursal e que juntamente com a vice-presidência comandará a nossa escola judicial pessoa de ótimo trato de aguçada sensibilidade extremamente colaborativa a escola judicial é uma conquista relativamente recente e absolutamente necessária para o nosso aprimoramento a qual continuará em ótimas mãos já esteve e continuará na mesma linha tenho que registrar a parceria do nosso corregidor hoje em Poçado desembagador Narbal Antônio de Mendonça Filete o qual ainda recente na corte igualmente aceitou o desafio de zelar pelos desígnios da nossa jurisdição de primeiro grau igualmente pessoa de ótimo trato da mais alta seriedade íntegro equilibrado e de sensibilidade aguçada às causas sociais do direito do trabalho e sua realidade contemporânea foi ainda ontem que chegando na cidade de Tubarão conheci um servidor desde logo destacado pela sua inteligência competência e capacidade hoje o nosso corregidor em Poçado se a administração da corte traz consigo responsabilidades muito mais para dois ex-servidores que perfilharam os escaminhos os escaninhos melhor dizendo das então juntas de conciliação e julgamento posso dizer que fui agraciado em compartilhar a administração regional com colegas do mais alto estofo registro aqui também a minha gratidão à desembargadora Mirna Uliano Bertoldi e ao desembargador Roberto Basilone Leite que assentaram o encargo de responder pela ouvidoria desta casa função que dia a dia cresce em importância nas instituições públicas públicas e privadas a desembargadora Mirna Uliana Bertoldi com a especial missão de ocupar pela primeira vez nesta casa a ouvidoria da mulher instituída faz apenas uma semana obrigado e muita sorte meus caros conduzir os destinos de uma instituição pública de tamanha relevância é um desafio que num primeiro momento assusta mas se nossos pares nos confiaram tão honrada a missão certamente é porque imagina-se que tenhamos as habilidades necessárias para melhorá-la ainda mais e de fato temos um tribunal que serve de inspiração e assim é e se assim é não podemos nos esquecer daqueles que nos antecederam cada administração com suas características mais aguerridas mais atraídas mas todas bem sucedidas e merecidamente no último dia 24 de novembro mencionados administradores receberam por ocasião da inauguração deste plenário uma justa homenagem pelos valorosos serviços prestados merecido resgate aqueles que deram muito de si para que hoje pudéssemos estar aqui e sem titubear dizer da excelente reputação da nossa instituição afinal as pessoas passam daqui a dois anos seremos parte da memória mas a instituição e sua memória permanecem e assim permanecerá a marca indelável da excelente administração realizada pelos desembargadores Manzi Godoy e Nivaldo que ora temos a honra de suceder renovo aqui meus agradecimentos àqueles que nos antecederam por emprestarem seus ombros para a partir deles podermos dar continuidade pela luta do bem servir e depois de mais de quatro décadas somos uma instituição reconhecida é também porque tivemos a felicidade de nos cercarmos de pessoas hábeis e competentes nossos servidores a quem rendo minhas homenagens são da mais alta estirpe selecionados em duríssimos certames que determinam a escolha daqueles de fato muito qualificados não por acaso no concurso de seleção em andamento nesta casa tivemos uma disputa de mais de 30 mil candidatos mas sobretudo releva-se a seriedade o comprometimento na prestação do serviço público e eficiente que nos orgulhe na mesma atuada administrar um tribunal voltado ao mundo do trabalho contemporaneamente diante de um universo sempre inconstante mas agora também acelerada transformação com a democratização cada vez mais avançada do conhecimento mas igualmente da desinformação acentuada com espíritos nem sempre desarmados é um desafio que passa a exigir muito mais cautela ações certeiras e a prudência que não pode ser confundida com fragilidade e se a prestação jurisdicional precisa se manter distante de manifestações odiosas a sua face administrativa não deve ser contaminada pela propagação de ondas revanchistas e desconexas da realidade a flecha lançada não tem retorno e sabe-se ser impossível juntar todas as penas espalhadas pelo vento com efeito haveremos sempre de buscar a compreensão do todo embora ciente das nossas limitações humanas evitando-se a armadilha das soluções fáceis e imediatistas quase sempre enganosas avançar é preciso mas com respeito às pessoas ao mundo consolidado ao direito adquirido a dignidade das partes envolvidas fugindo dos preconceitos que tanto nos encantam infelizmente a vida é uma só é frágil e somos nós que daremos as cores a sua aquarela administrar um tribunal do trabalho assim também uma empresa um lar uma vida é um ato complexo e que em muitas ocasiões não depende exclusivamente das pessoas diretamente envolvidas mas de uma variedade de circunstâncias que podem favorecer ou não ao administrador que eu diga a nossa pandemia que nos atropelou não é? Desembargadora Leiria indicadores pesquisas números estatísticos metas podem nos ajudar se bem trabalhadas mas ao termo cabe a nós pessoas as escolhas que nos farão melhores ou piores no amanhã por isso é necessária a compreensão de que é preciso conversar dialogar ouvir compreender para poder agir e mesmo assim sem a certeza do melhor caminho entretanto se assim não o fizermos agora poderemos ter sim a certeza de que a escolha já terá sido feita por vias tortuosas e diante da complexidade do mundo moderno resta-nos a busca pela melhor escolha sem perder de vista a legalidade a impessoalidade a moralidade a publicidade a transparência e a eficiência como administrar notadamente a coisa pública não é um ato apenas da esfera individual é que sempre estaremos abertos a ouvir e também a manter as melhores relações com entes diversos associações civis e de classe poder público de todas as esferas de modo a prevalecer o bem comum e o senso de coletividade afinal esses entes públicos ou privados só fazem sentido na medida da busca pelo bem coletivo e isso passa pelo conhecimento e reconhecimento das nossas instituições observada a devida ética dentro da correspondente política e institucional e para não me alongar ainda mais repriso que se alcançamos algum sucesso na vida certamente isso decorre da cooperação de muitas pessoas como costumo afirmar ninguém nasce juiz professor desembargador ministro presidente da república é uma condição que traçamos ao longo da nossa vida da nossa caminhada e para a qual contamos com o apoio de muitas pessoas assim sabedoras ou não ora presentes ou não com efeito retomando a linha dos reconhecimentos cabe aqui um primeiro agradecimento ao criador universal a quem atribuo a nossa existência aos meus familiares aos pais hoje ausentes meus irmãos um que está lá no fundo que inclusive era um partícipe das realizações ditas pelo Nivaldo cunhados primos e sobrinhos a família numerosa nos traz o sentido da coletividade e da disciplina a família é a primeira escola aos meus professores com eles aprendi que a escola é o complemento da família eles foram fundamentais com eles passamos a ser pessoas melhores sem família e sem escola a construção da cidadania será sempre apenas um projeto mal sucedido aos amigos com eles aprendi o sentido da comunidade e que não é possível uma vida razoável sem amigos e que amigo por vezes se sente na obrigação de descortinar aquilo que não se quer ver e que bom tê-los hoje aqui meus amigos muito obrigado aos colegas de trabalho dividindo as dificuldades e alegrias de um mesmo universo profissional aprendi que a carga dividida se torna mais leve e a alegria dividida é multiplicada é deles que surge aquela palavra de apoio o ombro amigo nas encruzelhadas profissionais desembargadora Mari dos primeiros colegas de chão de fábrica até os mais eruditos dentre uma ironia ou outra sempre colhemos um vasto aprendizado renovo os agradecimentos aos colegas desembargadores e membros desta corte regional que nos confiaram a missão de conduzir os destinos da nossa instituição pelo próximo biene repito trabalharemos intensamente para bem representar a nossa instituição agradeço também aos servidores desta casa e terceirizados que nos apoiam e permitem a concretização dos nossos propósitos agradeço também ao meu juiz auxiliar que eu não estou vendo aqui mas certamente está em algum lugar doutor Paulo Jacom que de pronto aceitou a incumbência finalmente volto a agradecer aos meus familiares mais próximos agora na pessoa da minha esposa e sempre companheira Roseli Nuisa de Lima são 36 anos de muito amor e de obediência sem perder o juízo aos filhos Milene Nuisa de Lima agora Ribeiro do Vale e Edsel Nuisa de Lima aos meus filhos por acréscimo Eric Renel Ribeiro do Vale e Juliana Smentikoski Obrigado a todos por vocês existirem e fazerem parte da minha vida por fim eu precisava deixar por último esse agradecimento um especial agradecimento ao nosso Otinho que eu não estou vendo aqui mas certamente deve estar o rei Otto Ribeiro do Vale porque o tempo não para e a vida continua alegria que recebemos faz um ano e aí Tom Hanks que me perdoe mas aqui Otto é o melhor netinho do mundo assim de volta ao começo deixo registrado a todos e a nós mesmos que mais do que nunca é preciso acreditar perseverar se preparar renovar esperanças e saber extinguir o impossível do improvável para que continuemos no propósito de uma vida que possa deixar um legado do qual nossas futuras gerações possam se orgulhar e sobretudo um mundo um pouco melhor que Deus nos ilumine nessa nova etapa que se inicia hoje obrigado e obrigado pela paciência de todos obrigado ouviremos a música quem take my eyes off you composição de Frank Valle adaptação de Almir José executada pela banda do corpo de bombeiros militares de Santa Catarina regida pelo maestro primeiro sargento Marcelo Menezes graças a Deus Amém. 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 O excelentíssimo desembargador do trabalho presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Amarildo Carlos de Lima, registra e agradece a presença das excelentíssimas autoridades que compõem a mesa de honra e das a seguir nominadas que nos honram com as suas presenças. Amém. Amém. Senhor Juiz Federal, doutor Vilain Bowman, neste ato, representando o diretor do Foro da Sessão Judiciária Federal de Santa Catarina. Senhor Vice-Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Santa Catarina, doutor Eduardo de Oliveira Rodrigues. Senhora Superintendente Regional Substituta do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, doutora Gabriela Garcia Yoscov. Senhor Corredor, doutor Renato Saião Dias, neste ato, representando a Superintendente da Polícia Federal em Santa Catarina. Senhor Diretor de Saúde e Promoção da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel PM Julival Queiroz de Santana, neste ato, representando o Comando-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Senhora Juíza do Trabalho Substituto da 12ª Região e membro da Comissão Legislativa da Ana Matra, doutora Andréa Maria Limongi Pazolt. Neste ato, representando a Presidente da Ana Matra. Senhor Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, a Matra 12, doutor Elton Antônio de Salles Filho. Senhoras Desembargadores do Trabalho da 12ª Região Aposentados, doutora Ione Ramos, doutor Gilnei Ângelo Bilésimo, doutora Lígia Maria Teixeira Gouveia, doutora Gisele Pereira Alexandrino, doutor Gilmar Cavalieri, doutor Edson Mendes de Oliveira. Senhor Comandante da Base Aérea de Florianópolis, Tenente-Coronel Aviador, Jacques da Silva Vale. Senhor Juiz Gestor de Estratégia e Metas do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, doutor Roberto Massami Nacajo. Senhoras Juízas e Senhores Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Senhoras e Senhores Membros do Ministério Público, Senhoras e Senhores Juízes do Trabalho Aposentado, doutor Nelson Almilton Leiria, doutor Irno Ilmar Rezener, doutora Rosane Basilone Leite, doutor Sebastião Tavares Pereira, doutora Ilma Vinha, senhora Procuradora do Estado de Santa Catarina, doutora Keila de Araújo Duarte Val, senhor Conselheiro Estadual da UAB Santa Catarina e Coordenador de Relacionamento da UAB com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, doutor Ricardo Correia Júnior, senhora Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, IASC, doutora Alexandra Candemil, senhora Presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, a CATE, doutora Mara Melo, senhor Vice-Presidente da CATE e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Seccional de Santa Catarina, doutor Felipe Raque de Barros Falcão, senhor Procurador do Município de Florianópolis, doutor Silvio Pélico Porto Neto, neste ato representando o Procurador-Geral, senhoras e senhores representantes de entidades de classe, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino de Santa Catarina, executado pela banda do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Comercialidade 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 Tchau, tchau. 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 Declaro encerrada esta sessão solene. Tchau.